14 mil pessoas, olha só, 14.800 pessoas passaram pelo meu perfil semana passada No vermelhinho gente, faltam apenas 52 horas para me monetizar meu canal Então eu estou muito feliz, está com mais de ano que eu estou trabalhando seriamente Em 4 plataformas, e o vermelhinho eu estou achando que é a que primeiro vai me dar dinheiro Então galera, faltam apenas 52 horas para monetizar minha plataforma no vermelhinho É só pesquisar lá no vermelhinho, o DJ Tony Marley Além de 14 mil pessoas que visitaram o meu perfil semana passada Veja só quantas horas assistidas, olha aí ó 350 horas assistidas, isso só semana passada, portanto o nosso perfil está indo muito bem Galera, quem não é inscrito no meu canal lá no vermelhinho, pesquise o DJ Tony Marley E em todas as plataformas vocês vão achar o DJ Tony Marley Tanto no Insta, como no Pretinho e também aqui Você pesquisa o DJ Tony Marley e vai achar lá, já vão me seguindo, comentando, compartilhando Obrigadão pelo carinho galera Olha só, eu falei para vocês que era 52 horas Vejam aqui, olha aí, olha aí 3.948 horas assistidas Para fechar, a tabela é 4.000 horas Portanto, faltam apenas 52 horas Vamos bater junto galera Beleza? Conto como foi todos vocês E quem não é inscrito no meu canal, pesquisa o DJ Tony Marley e já se inscreve Me siga em todas as plataformas que você vai achar Tanto no Insta, como em todas as plataformas que você vai achar o DJ Tony Marley, beleza? Eu estou monetizando o meu canal no vermelhinho Lá o Pretinho está um pouco bugado Mas outras plataformas estão indo bacana Galera, não é com apoio de família e nem com amizades próximas Quem está dando essa monetização para mim São vocês que nunca nem me viram Então galera, gratidão galera Gratidão e vamos seguir juntos Obrigado